Aqui a gente está em umas parreiras, geralmente eles... A gente vai encontrar muito nessa área daqui da Toscana, muitas parreiras, muitas... Eu acho que até setembro já tem uvas, a gente está subindo da ladeira. A cidade é um lugar muito bonito. É uma mistura com o velho e o novo, o clássico. É uma boa comunicação. A gente está indo para a Chintosa. Monastério. Foi agora que eu tenho que ser a Universidade de Siena. É aqui, nos Atasheri, se Deus assim permita. Eu vou ficar quase três meses. Olha o povo do sol. Um espetáculo, né? Um espetáculo, né? É aqui. Não. É aqui sempre. É aqui. A gente já está chegando. A gente já está chegando. A gente já está chegando.